Camaradas e amigos, vivemos um momento particularmente exigente para o país e para a intervenção do nosso partido. Um momento marcado pela já anunciada dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas por decisão do Presidente da República e com o acordo, se não o desejo, do PS. Um momento em que se agravam os problemas estruturais do país, em que a vida dos trabalhadores e do povo enfrenta novas dificuldades. A este momento vamos ter de responder com a força do nosso coletivo partidário, com o empenho de todas as forças que compõem a CDU e, não menos importante, com a convergência com todos os que verdadeiramente querem uma política alternativa, uma política de esquerda para o nosso país, que só o reforço do PCP e da CDU está em condições de garantir. É certo que vamos ter desde já, nos próximos e nos próximos meses, os meios de comunicação dominantes, os comentadores alinhados e outros protagonistas, a desvalorizar o incontornável papel do PCP nos avanços conquistados nos últimos seis anos. É certo que vamos ter a tentativa de vitimização do PS e do Governo como se não fosse pela sua intransigência, que se chegou à rejeição da proposta de orçamento, escondendo o seu mal disfarçado apetite por eleições antecipadas. O certo é que vamos ter a direita a esconder as suas convergências em muitas das decisões do Governo do PS, em todas as questões que serviam os grandes interesses económicos, fossem legislação laboral, fossem salários ou direitos sociais, e a procurar chamar a si o descontentamento com a degradação do Serviço Nacional de Saúde, como se a sua política governativa do passado não estivesse também na origem das atuais dificuldades e se a sua política atual não fosse para continuar a agravar. Que ninguém tenha dúvidas, camaradas. Vamos para estas eleições com um património político inigualável. Estivemos e estamos ao lado da luta do povo e dos trabalhadores. Temos propostas para solucionar os problemas do país. Tudo fizemos para avançar o mais possível nos últimos anos na defesa, reposição e conquista de direitos, na recuperação dos serviços públicos, na questão das reformas. Medidas que influenciaram positivamente o crescimento económico e a criação de emprego. E tudo fizemos, quando a epidemia nos confrontou de forma aguda, para garantir o direito à saúde dos portugueses, com propostas e medidas de reforço do SNS e para assegurar salários por inteiro aos trabalhadores e regime de lay-off. Aos apoios sociais a quem tinha sido duramente atingido, nomeadamente os desempregados, os micro e pequenos empresários e os trabalhadores e agentes culturais, entre outros. Não procurámos eleições, mas não temos medo delas. Vamos para elas com a confiança de ter cumprido os nossos compromissos e de ter lutado com todas as nossas forças por outro rumo para o país e por um futuro melhor para todos os portugueses. Amigos, camaradas e amigos, sabemos que com tanta mistificação que por aí vai, pode haver quem ainda se interroga se tomámos a decisão certa em relação ao orçamento do Estado. Mas não fizemos diferente do que tínhamos feito em momentos anteriores. Apresentámos propostas, sempre no sentido de melhorar a vida dos portugueses, e mantivemos sempre a nossa determinação para garantir as respostas que no orçamento e para além dele fosse de encontro às aspirações dos trabalhadores e do povo. O problema não foram as propostas do PCP. O problema foram as limitações do PS. Esse funil cada vez mais apertado, com a sua obediência às orientações da União Europeia, a sua submissão aos critérios do euro, com a ditadura do déficit e a sua opção de não afrontar os interesses do grande patronato. O PS pode querer manter essa opção de colocar essa submissão acima do interesse dos trabalhadores e do povo. O PCP não só não aceita, como rejeita, o PCP não abdica de exigir as soluções que fazem falta, que são necessárias e inadiáveis, e que são possíveis, se for essa a vontade política. Se não vejamos, propusemos um mais do que justo aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, mas admitimos, nas negociações, o valor intermédio de 755 euros no início de 2022. O PS não saiu da sua proposta inicial. Vem agora o Primeiro-Ministro dizer que não avançaram porque está preocupado com as pequenas empresas. Mas nos últimos anos, não só o aumento dos salários foi um fator de melhoria das condições de vida como um elemento fundamental para o crescimento económico, por via do aumento do consumo interno, como também foi essencial para a viabilidade dos micro ou pequenas empresas que dependem do fundamental do consumo popular. O governo não está preocupado com as pequenas empresas. Se estivesse, tomava medidas para baixar os seus custos financeiros, com a energia, com as portagens, com os encargos que essas pequenas e médias empresas têm numa concorrência desleal perante os grupos económicos. Eles não estão preocupados com o aumento de salário justo. Estão preocupados é com o seu negócio, a possibilidade de se desenvolverem, de conseguirem que o seu trabalho também seja reconhecido. Essa é que é essa. Não quero os pequenos e médios agricultores, os pequenos e médios comerciantes. Todos aqueles que vivem do seu pequeno negócio, tivesse a ele, de facto, a ajuda do governo e estariam muito mais descansados e não se importariam nada. Antes, pelo contrário, com o aumento do salário mínimo nacional, porque assim as pessoas tinham mais capacidade de consumo, comprariam mais e o seu negócio teria desenvolvimento. O governo está, sim, preocupado com os grandes grupos económicos que continuam a suportar em grande parte os seus lucros na limitação dos salários dos seus trabalhadores, ao salário mínimo, no uso e abuso do trabalho a tempo parcial, dos bancos de horas, entre outros mecanismos de exploração de quem trabalha. Por isso, não quis avançar mais no salário mínimo, mas que continua distante dos praticados na generalidade dos países europeus, a começar pela vizinha Espanha. O PS quis manter o seu compromisso com os interesses do grande capital que continuam a amassar lucros que acabam nos bolsos dos acionistas e fora do país, em paraísos fiscais, e não com essa decisão de alimentar justiça, que é o aumento dos salários assumidos como emergência nacional. Propusemos, no contexto do processo do orçamento, medidas de emergência no Serviço Nacional de Saúde, em particular para estancar a sangria diária de profissionais de saúde, valorizando os seus salários e as suas carreiras, melhorando as suas condições de trabalho, designadamente através de um regime de dedicação exclusiva, voluntário, atrativo e justo. O Governo não saiu de uma inércia que abre caminho a uma degradação acelerada do SNS. Chutou para adiante, empurrou com a barriga a avaliação de eventuais medidas e avançou com uma coisa a que chamou de dedicação plena. Para regulamentar mais tarde, e que de plena não tinha nada, porque mantinha a possibilidade de acumular trabalho no setor público e no setor privado. O Governo sabe que estas e outras medidas são urgentes e que se não forem tomadas, vamos continuar a assistir ao colapso dos serviços, ao aumento das listas de espera e dos utentes sem médicos de família, à degradação acelerada do acesso e da qualidade dos cuidados de saúde. No que ao Serviço Nacional de Saúde diz respeito, nada fazer ou andar devagar é alinhar com a estratégia dos grupos privados de saúde e isso não podemos aceitar. Temos a responsabilidade agora de defender, de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Salvar o SNS não é apenas uma palavra de ordem. Propusemos ainda que se anulassem medidas gravosas impostas na legislação laboral pelo Governo PSD-CDS, mas que mais uma vez o Governo do PS se recusou a alterar. E aqui nem tem a falsa justificação dos limites do déficit, que não são para aqui chamados. É pura e simplesmente retirar ao grande patronato instrumentos que alteram de forma desigual a relação de forças entre patrão e trabalhador. É o caso da reposição do princípio do tratamento mais favorável, pedra basilar de regras laborais, que a nossa Constituição escolheu proteger a parte mais fraca. Os trabalhadores. É o bem conhecido caso da eliminação da caducidade da contratação coletiva que dá ao grande patronato todas as armas para eliminar direitos conquistados em salários, em horários, em friados, em outras matérias. O Governo não quis tocar nas questões mais centrais da relação laboral porque não quer boliscar os interesses do capital, mesmo que condena o país a um modelo de baixos salários, precariedade, horários brutais e a exploração acrescida de quem trabalha com particular incidência nos mais jovens. E nem se diga que com o voto contra do PCP se deitaram fora alguns pequenos avanços, aliás arrancados, quase a ferros, pela persistência do nosso partido. É o caso do aumento extraordinário das reformas e das pensões que o Governo podia e devia determinar se fosse-se de facto a sua vontade, mas parece que não é. Nós sabemos bem quanta resistência tivemos que enfrentar nos orçamentos anteriores para garantir aumentos extraordinários de 10 euros em cada um dos últimos anos. Na verdade, se o aumento das pensões dependesse do PS e da lei, que é da sua autoria, nenhum dos aumentos de 10 euros teria acontecido nestes seis anos. O que o Governo apresentou... O que o Governo apresentou na proposta de orçamento para 2022 foi o aumento de 10 euros a partir de agosto. E se não tivesse sido a insistência do PCP, era aí que tinha ficado. Se o Governo veio a admitir fazer aumento a partir de janeiro, então que o faça porque há margem para o fazer não cometa uma injustiça à sombra de querer alcançar uma maioria absoluta. Não é justo. É preciso concretizar este aumento extraordinário para os reformados e pensionistas. É preciso continuar a lembrar que foi graças à determinação do PCP, tantas vezes enfrentando também a resistência e oposição do Governo, que se garantiram importantes conquistas, como o passo social, a redução dos preços dos transportes, a gratuitidade dos manuais escolares ou a valorização do salário mínimo das carreiras da administração pública. E que também foi a ação deste partido que obrigou a reverter o fim do subsídio de Natal, diversos cortes em salários e pensões ou a eliminação de feriados herdados do Governo PSD-CDS. Estas conquistas, assentes na luta dos trabalhadores e na intervenção do nosso partido, demonstram que nada está para sempre perdido e que é possível alcançar novas conquistas. Há aqueles que nos dizem que agora todos estes avanços podem recuar, podem sofrer retrocesso, pois nós dizemos, dizem, responsabilizam, culpam o PCP por ter votado contra o orçamento. Bom, camaradas e amigos, nós olhando para a lista dos avanços alcançados, em que com a nossa ação, a nossa intervenção e a nossa proposta evitamos que centenas de milhares de portugueses conhecessem o drama não só do desemprego, mas da falta de subsídio de desemprego, a falta de proteção social, o aumento das reformas e das pensões, os manuais escolares, o passo social, todas têm uma marca, marca do PCP que fez aquilo que era melhor para os trabalhadores e para o povo. Estas conquistas, assentos na luta dos trabalhadores e na intervenção do nosso partido, demonstram que nada está para sempre perdido e que é possível alcançar novas conquistas. É neste quadro que saudamos a luta dos trabalhadores da administração pública e a greve realizada pela Frente Comuna passada sexta-feira, exigindo melhores salários, carreiras dignas a uma avaliação justa. Sem a valorização destes trabalhadores, não é possível avançar no caminho da melhoria dos serviços públicos de que o país tanto necessita. Saudamos igualmente a convocação da Manifestação Nacional da CGTPN para o próximo sábado.